Ela tá me ligando pra quê? Essa hora da manhã a novinha já quer fudir Hoje lisa tua xereca em cima do meu piro Joga buceta pra rapazinha Faz carinho na piroca Desce na piroca Oito 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 Ela, 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 ela tá me ligando pra quê? Essa hora da manhã, essa hora da manhã, essa hora da manhã A novinha já quer fuder, 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 fuder Essa hora da manhã, essa hora da manhã, essa hora da manhã A novinha já quer fuder, ela, ela tá me ligando pra quê? Essa hora da manhã a novinha já quer fuder Oi, desliza tua xereca em cima do meu piro Joga buceta pra rapazinha Faz carinho na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca